Nada mudou é os federais O Hina Rodrigues Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de mim nada mudou Fala o que esqueci, mas não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu e não quer me ver Tem muito de nós aí dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo como outra na vida pensando em ti Sai daqui, eu te quero Eu morro de saudade Sem você aqui Eu morro de saudade Sem você aqui Tem muito de nós aí Opa! Só no embalo do bailão, hein, moça? Opa! Simbo! Simbo! Só consigo acalmar o meu corpo Sentindo suas mãos O desejo em mim peca fogo Explode mil paixões A saudade que mora em meu peito Tá chorando e outra vez se chama Tô morrendo de amor Por alguém que já não me ama Diz aí! Tão difícil viver sem tocar em você E deixar o outro amor Não consigo Tão difícil assim Você longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Tão difícil viver Sem tocar em você E deixar o outro amor Não consigo Tão difícil assim Você longe de mim Meu amor Vê se volta comigo Hoje vou na sua casa Me espere no mortão Coração desarrumado Com botão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Falta você perdoar Não aguenta esta saudade Esse amor vai me notar Sou passarinho que voa Valeu! Querendo portar do rio Querendo portar do rio Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Vê se não briga comigo Se você ama perdoa Se você ama perdoa Oque! 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 Presença! Nosso amigo Ilha Dos Tauras Alohinha Taligui Canja Somos o outro Assim sempre será Nosso amor inteiro Como o céu e o mar Sol do amanhecer Eu vi você Noite e lua Sol do amanhecer Eu vi você Noite e lua Como o milhão sol No anjo sem fim Como o lãozão Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Tudo eu te dou Tudo eu te dou Tudo eu te dou Tudo eu te dou